E aí cervejeiras e cervejeiros do Clube do Malte, depois de muito tempo voltei aqui pra gente fazer aquelas degustações espertas das cervejas da nossa assinatura, o Grey Pack aqui do Clube do Malte. E chegamos na terceira edição do Dia de los Muertos, aquela celebração maravilhosa mexicana com aqueles rótulos que vocês amam de caveirinha, dá uma olhadinha aqui no pint que vai com vocês. Caveira especial de Dia de los Muertos. Mas, vamos pro que interessa, vamos tomar as cervejas. Les apresento a Pan de Muerto, uma Vitibir. Já peço desculpas pelo meu espanhol, tá? Ele não é as melhores, inclusive ele é um dos piores que eu já ouvi. Mas vamos falar do Vitibir. Vitibir é um estilo belga com adição de trigo, é uma cerveja leve, refrescante e que também pede a adição de dois ingredientes super especiais, que são a semente de coentro e casca de laranja. Mas a nossa Vitibir não é uma Vitibir qualquer, nesse caso. No lugar da casca de laranja, a gente adicionou casca de mexerica. E agora a gente vai descobrir que diferença sensorial essa adição fez aqui na nossa cerveja. Bora? Aquela posição básica do serviço, a gente começa a servir. É uma cerveja bem turva, um amarelo palha, vou colocar aqui assim que já tá bom. Espuminha branca, efervescente, média formação. A intenção a gente vai vendo aí conforme o vídeo vai passando. Vamos ver o que a gente pode esperar dos aromas dela. Condimentado clássico das leveduras belgas, que lembra um pouquinho de especiarias. Lembra um pouquinho? Não, né? Lembra bastante de especiarias. Estou sentindo ela mais cítrica do que a Vitibir com casca de laranja. Essas notas cítricas estão bem mais destacadas. Uma leve tonificação também tá presente aqui. Vamos ver o que esperar no sabor. Nossa! Ai! Uma delícia essa cerveja. Meu Deus, ela tá muito refrescante. Tá leve, fácil de tomar. As notas cítricas que a gente sentiu no aroma também estão super presentes aqui no sabor. Então ela é uma versão de Vitibir mais cítrica do que a normal que a gente conhece, né? Com casca de laranja. Casca de mexerica trouxe esse destaque pra cerveja, que deixou ela ainda mais refrescante, mais fácil de tomar. Tá aí com uma carbonatação média alta, corpo médio baixo. Gente, essa cerveja tá uma delícia. Retrogosto, a gente consegue pegar um pouquinho de panificação, ver mais um destaque. Mas ela tá muito equilibrada. O coentro também trouxe aí um pouquinho mais de refrescância. Uma certa picância ali junto também. Gente, essa cerveja tá demais. Eu acho que eu só quero tomar Vitibir por causa de mexerica. E agora chegou a hora da gente falar da La Catrina. Uma Belgian Blonde Ale. O que a gente pode esperar desse estilo? Belgian Blonde Ale, como o próprio nome diz, é uma cerveja de origem belga. Ela surgiu na época que as Pilsners da República Tcheca, as Monique Helles ali da Alemanha, as German Pils, estavam bombando. E foi uma espécie de resposta da Bélgica pras cervejas mais leves. Então, a gente tem que esperar. Uma cerveja refrescante, fácil de tomar, clara. A única diferença é que as Pilsners e as Moniques, elas são cervejas Lager. Aqui a gente tem a Belgian Blonde Ale. Então, o que muda aqui é a fermentação dela. Vamos tomar? Hora do nosso serviço. Temos aqui uma cerveja amarelo-palha. Levemente turva. Esse vídeo tá bom. Uma baixa pra média formação de espuma. Espuma levemente cremosa. A retenção a gente vai vendo durante o vídeo. Vamos ver o que esperar do aroma dela. Ai! Ai! Esqueci de dar um detalhe! A nossa Bélgica de um Blonde Ale tem uma adição extra especial de coentro. Então, a gente vai ver agora o que esperar. Além do Blonde Ale tradicional, o que o coentro vai trazer pra essa cerveja. Agora sim! Vamos ver no aroma. Condimentado clássico da levedura belga, que lembra especiarias. Tem um dulçorzinho aqui, uma leve purificação que tá acompanhando. Vamos ver na boca. Ah! Mais uma cerveja deliciosa. O coentro, ele não tá aparecendo tanto no aroma. Eu, pelo menos, não senti. Mas o sabor, ele vem com uma picância, uma nota herbal, que ficou muito legal. A cerveja tá leve, tá fácil de tomar. Então, assim, nossa, essa Bélgica de um Blonde Ale e a Vitibir dá pra gente tomar de litros. Na beira da praia, na beira da piscina. Se você não tem praia, não tem piscina, pode ser no sofá mesmo, no dedicador. Isso aqui tá... Ai! Tá muito bom! Carboanatação média pra alta. Um amargor bem sutilzinho. Tem um dulçor presente aqui. Essa cerveja também tá muito equilibrada. Tá muito deliciosa. Retrogosto. A gente tem um pouquinho de herbal. Talvez um floralzinho também. Gente, mais uma cerveja deliciosa. O condimentado da levedura belga também tá presente no retrogosto e nos sabores. Recomendo demais a Lola Catrina com adição de coentro. Cheers! Sim, chegou a vez dela. Aquela que vocês pedem pra gente todos os meses. A American IPA. Nesse caso aqui é a única cerveja da seleção que não tem adição especial de nenhum ingrediente extra. Tirando água, malte, lúculo e levedura. Nesse caso aqui do estilo American IPA, a gente tem que esperar pela adição dos rúfos americanos. Então a gente tem uma cerveja refrescante com notas tanto no sabor quanto no aroma. de frutas tropicais, frutas amarelas. A cerveja aí tem que ter um amargor bem destacado e uma alta drinkability. Tem que ser muito bom de ficar tomando essa cerveja. Não por acaso aí uma das favoritas do nosso público cervejeiro. Vamos tomar e ver a superar dela? Hora do serviço. Nosso copinho especial Dia de los Muertos. Que coloração bonita dessa cerveja. Ela tá um dourado brilhante. Uma alta formação de espuma. Uma espuma branquinha, um pouquinho mais pro bege. Quase ficando mais escurinha. Vamos ver o aroma. O aroma tá gritando frutas tropicais. Frutas amarelas, manga, abacaxi, maracujá também. Vamos ver na boca. É um amargor bem destacado e ela está sim uma delícia. Não tem como negar. Tá uma cerveja super refrescante. Muito saborosa. Notas de frutas tropicais gritando aqui de novo. Lembrando que as zipas são cervejas muito importantes da gente tomar elas bem fresquinhas. Então você recebeu o teu pack, meu amigo, já coloca na geladeira e já toma essa cerveja. Pra você pegar ela o mais fresquinha possível. Isso aqui tá uma delícia. Isso aqui... Isso aqui é elite, né? E agora a gente vai falar do estilo Red Ale. O que a gente pode esperar dele? É um estilo bem voltado pros maltes. Então a gente vai sempre sentir notas de caramelo, toffee, né? Uma tosta ali é permitida pro estilo. Mas ele tem que ser bem equilibrado. Então a gente também pega aí o amargor dos lúculos, mas tudo de forma sutil. O grande número aqui dessa cerveja é o malte. E neste caso, pelirrojo, peço desculpas novamente pelo meu espanhol, vem aí com uma adição muito legal, que é da pimenta chipotle. Ela é uma pimenta lá da América Central. E essa em específico, ela foi defumada com a madeira da árvore que dá a nossa pecan. Então vamos ver o que a gente pode esperar do sensorial de uma regia e com a adição dessa pimenta. Bora? Vamos pro serviço. Cerveja cobreada. Nossa, a cor super bonita dela. Já tá bom. Um cobre, cerveja brilhante, média formação de espuma. Uma espuma levemente bege. Deixa eu colocar aqui pra não fazer cagada. Espuma levemente bege. Vamos ver o que a gente pode esperar no aroma. O aroma vem bem acompanhado do defumado. E em seguida de uma tosta do malte. Dá pra pegar o dulçor assim de um caramelo também. Mas tudo tá muito bem equilibrado, tá bem harmonioso. Vamos ver na boca. Cerveja com massa. O malte tá muito bem retratado aqui. A gente consegue pegar uma mistura, uma harmonia igual nos aromas. Então ela tem um defumado bem marcante, mas tá super equilibrado com um caramelo e um toffee que o estilo pede. Senti que a picância existe, mas o defumado tá mais presente do que ela. O amargor tá sutil, mas ele dá um bom suporte aqui. E é no retrogosto que a pimenta entra em total destaque. Aí vem uma picância na língua. Vem o defumado que fica bastante em evidência. Então ficou uma cerveja... Nossa, tá bem legal. Tá bom na atação média. Um corpo médio pra baixo. Tá bem legal. É... Aftertation e o retrogosto a gente já comentou. Cara, tá uma cerveja legal. Ela tem uma complexidade bem interessante por conta da pimenta. E eu espero que vocês gostem. Cheers! Galera, eu não sei se os rótulos estão bem virados, mas essa foi a degustação do Beer Pack de agosto, especial Dia de los Muertos. Temos aí uma Vit Beer com adição de casca de mexerica, uma Blonde Ale com adição de coentro, uma Red Ale com adição da pimenta chipotle e uma América Ipa daquele jeito que todo mundo ama. Rótulos especiais em homenagem àquela comemoração maravilhosa do México. E aproveite agora porque só vai durar até dia 30 de agosto essa seleção. Conto vocês em setembro. Cheers!